Tudo é Tiririca e Vavá, do time feminino, Mário Alexandre, Ana Paula e Luciana Pereira. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver na prova da banheira. Alô, galera! Muita gente assistindo o nosso programa ao vivo. O que que é isso? É Luiz Ambel. Ah, na banheira do Gugu, valendo o primeiro ponto do nosso programa de hoje. Quero ver, hein, Tiririca. Não me decepcione, hein. Não me decepcione, Tiririca. Olha lá, Luiz Ambel. Tiririca, na banheira. Não é pra carregar a mulher. Tiririca. Você é um menino obediente. Gugu, eu tava testando o meu potencial. O seu potencial é bom. Tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então vamos lá. Dez sabonetes dentro d'água. Atenção. Um minuto. Tá falando. Ele é uma pessoa excelente. Vai lá, Tiririca. Quando é possível. Vai lá, Tiririca. Um sabonete já. É pacu de ouro. É, Tiririca. Não é pra agarrar a mulher, Tiririca. Mas que coisa, meu Deus do céu. Luiz Ambel. Segunda o Tiririca. A peruca caiu. A peruca caiu. A peruca caiu. Ah, meu Deus do céu. Não é pra agarrar a mulher. Olha o Tiririca. Essa é peruca, minha gente. Ele é lá, mas é meu amigo. Ele pode ter defende, mas é meu amigo. 20 segundos, Tiririca. Você tá perdendo tempo. Segunda o sabonete só. Vai cair. Vai cair a peruca do Tiririca de novo. 13 segundos. 13 segundos. 11 e 10. Vai lá, vai lá. Segura a peruca. A peruca, Tiririca. A peruca, meu. A peruca. Nossa, meu Deus do céu, é muito pouco. É muito pouco. Olha o reino. O jogo tem que, tem que esgotar. A peruca. India, seus cabelos. India, seus cabelos. India, seus cabelos. Olha pra lá. Não, 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 não. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Número dois. Deixa eu ver quem vai entrar. O que que é? O que que aconteceu? Mas isso não impede que a gente possa começar a banheira? Ora, Mary Alexandra. Olha como ela vem linda. Vem cá, Mary. Vem cá. Vem cá. Mary Alexandra. Essa mulher também. Olha o botão do efeito. Qual a verdade? Olha. Como é que você consegue manter esse corpo lindo e essa cor? Agora na Newsstand do Joaquim Bu. Inclusive, quero mandar um beijão pra todo mundo de lá. E... Coitado. E também, Gugu, pra quem quiser me contratar, trabalho, está com a Neida no telefone 011-825-5645. Vai dar uma desfilada pra ver. De liminha levou a pior aqui na banheira. Olha lá. Ó. Ó. Isso aqui é a mulher. Isso aqui é... Olha que linda. Vai lá, vai lá. A Mary Alexandra vai entrar com o meu... Vem cá. Vem cá. Tem que desfilar. Talvez você pense que você vai ficar aí. Vá, vá. Com licença. Eu acabei de ler agora há pouco o e-mail. A dança da bundinha. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Tiririca. Vai junto, vai. Vai, chama você. Ô, Tiririca. Vá, vá. Vamos lá? Vai lá, vai lá. O Vá e a Mary Alexandra. Agora, peraí. Quem pegou os sabanas foi o Tiririca. Agora, quem pega é você, Mary, tá? E o Vá vai impede dela pegar os sabonetes. São 10 sabonetes dentro da banheira. Atenção. Pode entrar na água. Um minuto. Tá valendo. Tá valendo. Tá lá. Já pegou um. Já empatou. Já empatou. Já empatou. Se pegar mais um, as mulheres ganham o ponto no placar geral. Já pegou um. Tá vendo o seu Tiririca? Tá vendo? Foi se crupar com a peruca. Olha aí. As mulheres vão ganhar esse ponto no placar geral. Segura, Vá. Segura. Ela é uma, mas não é duas. Vai lá. Olha o relógio. Olha o tempo. Não atrapalha. Não atrapalha o homem. Não atrapalha a mulher. Vai lá. Quase, quase. Não, só pegou um. Dois, dois, dois. Bom. Muito bom. Muito bom. Vai lá. É o Vá vai do cara à metade. Aumenta o som aí, maestro. É o Vá vai do cara à metade. O Vá vai do cara à metade. Segura. Segura. Boa, Vá. Boa. Segura mesmo. Segura mesmo. Não dá mole. Não dá mole, não. Não dá mole, não. Lá em sabonete só. Não tem problema que ela não vai lá. Segura. Tempo esgotado. Você foi muito bem, mas a Meryl Alexandre deu ponto para as mulheres. Ponto. Um para as mulheres, zero para os homens. E agora, Batoré. Ah, bau. Sim. Agora, Batoré. Agora uma mulher desse tamanho, porque acaba, né? Tem que lotear, tem que ser de pedacinho em pedacinho. É muito grave, né? Você vai ter que pegar ela, vai segurar você. Você tem que pegar o sabonete, hein? Vou me desmanchar mais, me acabar mais ela aqui dentro. Vai lá, vai lá. Olha como ela fica bonita. Dá um desfilado aí pra gente também. Ana Paula. Olha lá. É mole. É mole. Opa, peraí, peraí. O que aconteceu? Aquele helicóptero misterioso voltou? Cadê? 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 Ih, olha lá. De novo. Trigo? Então, vai que você vem aqui falar uma asneira. E aí, como é que eu fico? O helicóptero tá lá. Tá lá passado. E retorna hoje. É isso, sabonete. Segura. Não. Você pega. Você pegou o sabonete. Ela segurou você. Você quer ficar atrás dela? Você vai ficar na frente dela. Não tem problema. Eu tô noiva da cima. Não tem problema. Isso é brincadeira. Vai lá. Ih, o helicóptero parou aqui em cima. O helicóptero parou aqui em cima. Olha, olha. Jogou, 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 jogou. Olha lá, olha lá. Jogou. Jogou um tubo verde. O helicóptero misterioso jogou um tubo verde. Quem será essa pessoa? Vamos lá. Batoré. Você pega o sabonete e ela segura você, hein? Atenção. Um minuto. Tá valendo. Pega, Batoré. Pega, Batoré. Já pegou um? Já pegou um? Quando nasci, minhas pernas eras de volta que não dava pra mudar. Eu nasci no deserto, nunca saia em mim ficar. O sol era só um? Já pegou três, três. E Batoré tá indo bem. Tá indo bem, Batoré. Esse ponto é nosso. Segundo, né, Batoré? Quatro, quatro sabonetes. Olha, não, olha. Quanto já? Seis, seis. Aí, Batoré. Tô mostrando bem. Sete, sete. Vai bater o recorde. Vai bater o recorde do programa. Sete, tá muito bom. Eu quero ver se ele chega a dez. Ainda tem vinte segundos, hein? Vinte e um, vinte. Ah, vai, vai, Batoré. Vai, Batoré. Atenção, atenção. Quanto sete, sete. Sai daí, tiririca. Sai daí, tiririca. Mas que coisa esse moleque traga. Isso. Vai lá, sete segundos até agora. Segura, Ana Paula. Olha aí o Batoré. Ô, ô, ô. Chega. Muito bem, Batoré. Pegou oito sabonetes. Oi. Peraí, peraí que tem um negócio urgente pra falar. Ó, aqui, ó. Pegamos já. O ele com que é? Para com essa... Que negócio é esse aí? Que negócio é esse aí? Ó, que coisa. O que que é? Foi briga. Briga? E quem brigou? O Leminha. Ele tentou me atingir e os meus companheiros pegou o Leme. Tá vendo? Não, não. Quem mandou atingir ele? Você não tem que atingir ele, né? Batoré, você foi nota dez, Batoré. Oito tá nota mil, Batoré. Agora, a Luciana vai entrar. Olha, dá uma estilada aí, Luciana. Tem que mostrar, tá vendo? Claro. Ó lá, ó lá. Agora, Luciana, você pega os sabonetes e o Leandro segurou você. Tá legal? Vamos falar uma coisa. Eu queria mandar um beijo pro Beto Kellner, que ele fez a roupa pra mim e vim hoje, especialmente no seu programa. Muito bem. Vai lá, Leandro. Mas quem é esse helicóptero aí? Ah, é o nosso helicóptero do Gugu. Ó, percebe esse maluco aí, ó. Vá atrás dele. Vá atrás dele. Descobre que raio que é isso aí. Vamos lá, atenção. Um minuto. Tá valendo. Vai lá. Vai lá. Agora tem dois helicópteros. Vai, vai, vai. Vamos ficar aqui na banheira. Fica na banheira. Isso aí é um maluco. Tá louco. Sabe lá, Deus, de quem se trata. 45 segundos. Vai, vai. Vai lá. Não, não atrapalha. Não atrapalha. Não pode atrapalhar. Pegou dois sabonetes só. Dois é pouco. Dois é pouco. 30 segundos. Vamos se concentrar aqui, tá legal? Depois a gente fala do helicóptero. 25 segundos. Três sabonetes. Quatro. Quatro. Olha, oito pra empatar. Ele foi muito bem. O Batoré foi muito bem. Oito é excelente. Estamos ao vivo no lado de fora do teatro do SBT. A brincadeira é da banheira. O Batoré pegou oito. Isso vai ser difícil. A Luciana pegar oito. Pegou cinco. Cinco. Mas tá terminando o tempo. Tá terminando? Chega! Ponto para os homens, porque o Batoré pegou mais. Olha lá. Usando pétalos nos céus. A...